Bom dia, a presidenta Dilma Rousseff recebe às três da tarde o ministro de Minas e Energia, Eduardo Braga. Às seis da tarde a presidenta recebe Jorge Gerdau, presidente da Câmara de Políticas de Gestão, Desempenho e Competitividade do Conselho de Governo. As duas reuniões serão aqui no Palácio do Planalto. E logo mais às dez horas da manhã o ministro do Trabalho e Emprego Manuel Dias anuncia medidas de combate à informalidade e a sonegação do FGTS. O objetivo é aumentar as receitas do Fundo de Amparo ao Trabalhador, do próprio FGTS e da Previdência Social. O anúncio será no auditório do Ministério do Trabalho. E à tarde o ministro da Saúde, Arthur Quioro, fala quais foram os municípios contemplados com médicos na primeira chamada do novo edital do programa Mais Médicos. O anúncio será no hall de entrada do Ministério da Saúde às duas e meia da tarde. Luana Karen, direto do Planalto.